Música Salve salve rapaziada que curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente Adjust 2, vamos continuar nosso modo de história Vamos continuar exatamente do momento que a gente parou no vídeo anterior Que o Lanterna Verde teve a dura missão de falar com Aquaman velho Vai dar ruim demais pra ele velho, vai dar muito ruim Então vamos aqui conhecer agora um pouco da história do Aquaman Só lembrando, bastante like, bastante comentário, bastante inscrição galera Compartilhamento também pra dar uma força pro canal e já vamos continuar aqui velho Como na vez em que o Superman me ordenou a invadir Metrópolis Todos estávamos no lado errado daquela guerra O sangue do meu povo só será derramado por Atlântida, não pelo mundo da superfície Você também é um de nós Arthur, seu pai Ele era humano, mas meu dever é com a Atlântida Não confio em você Jordan, nem nenhum ser da superfície Agora saia e diga ao Batman Fora dos meus oceanos Falei? E quando essa guerra bater a sua porta? Atlântida saberá se defender Talvez mais cedo do que você imagine Precisamos nos ajudar Eita, tá sendo controlado Não Eu não vou embora Preciso lembrá-lo de quem é este reino Vai dar muito ruim Tem alguém possuindo lanterna velho Eita, eita Opa, calma aí Nossa, mano Peguei Peguei nada Mano, calma aí Calma Que ignorância, velho Amigo, mano Eu vim pra te ajudar Se você me recebe desse jeito Olha só Ai, não, não, não Então toma Você que pediu por isso, velho Eu não queria fazer isso não, mas Mas você fez primeiro Agora Pegou Pegou nada Ai Caramba, ele tirou uma especial Filha da mãe Os mares conspiram contra você Conspira nada, velho Poder do Lil' quem do Calma aí Boa 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 Toma Essa é a sua noite mais densa? Não é nada Ai, ai Doeu 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 Mano, a sequência Os golpes dele É difícil de sair aqui, velho Ô, louco Tô tomando preju, mano Calma aí Calma aí, Joe Nossa Vou perder pra ele Agora pegou O especial dele é da hora, velho Olha só Toma Nossa, velho Mas eu vou perder, mano Eu vou perder Meu sangue tá quase No final Vamos aqui Vamos pegar um Continuem aqui, velho Vamos pegar um Repetir aqui Porque a gente tomou um Coro aqui pro Lanterna Pro Lanterna Pro Aquaman, velho Vou embora Mano, eu quero saber O que tá acontecendo com ele, velho O que tá acontecendo com o Lanterna, mano Tem alguma coisa Que eu acho Possuindo ele Ou tentando possuir Toma Ai, caramba Ah, louco Doeu, doeu, doeu Amiguinho, amiguinho, amiguinho Aqui, amiguinho, amiguinho, amiguinho Amiguinho, amiguinho, amiguinho A gente trabalhava junto Contra o Batman Calma, velho Deixa eu sair daqui do cut Ai, doeu, doeu, doeu Oh, louco Tá doendo Toma Acertei, velho Toma Boa Não vou perder, não Aê Aê Calma Boa Acertei É bom, seu verde Por quê? Calma Calma Aê Poder total Não, poder total não Vai, levanta, levanta Tô, mais ou menos Você Errei Não, 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 não Ufa, sorte que eu tava na defesa Ah, velho, eu tava na defesa Calma Calma Calma, velho Oh, cara Ignorante Olha a ignoração desse maluco Joe Peguei Boa Peguei Velho, que difícil Mano Mano, tô na defesa Mano Que carapelão, velho Que carapelão Vamos lá, vamos lá A gente vai conseguir Tá bom, fica aí Preciso lembrá-lo de quem é este reino Tá louco Ai, cara Tá louco, velho Calma aí Oi, ignorante Calma aí, mano Toma Toma Pega, 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 pega Peguei Boa Só que tira bem pouco esse especial dele, velho Toma Não, não tira o quanto deveria tirar Estou me acostumando aqui com os golpes dele Calma aí Ai, ai, ai Ah, velho Eu tava de brinquete com o Mike Baker Calma aí Cara Cara ignorante Tome esse caixote Ai, ai, ai Eu tava na defesa Ah, não, 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 não Pega nós Ah, não, não, não Toma Pega nós Pega nós Aí, caramba Finalmente Que maluco difícil, velho Boa Boa Tá sendo possuído, velho Desculpe Desculpe, eu Não vim aqui para lutar com você Isso é exatamente o que aconteceu aqui Primeiro cortam as comunicações Depois Eles invadem Nossa, velho Chegaria atlando São seus oceanos Mas também é meu setor Deixe-me ajudá-lo Invadiram já? Ah Bom pra mim Ih, deu ruim Quem é? Que da hora, velho Ah, velho Mulher leopardo Hum Pensei que a única pessoa do regime para torturar aqui seria o Aquaman Mulher leopardo Vamos direto ao assunto A Mulher Maravilha está escondida Talvez aqui embaixo Diga-me Onde está a sua amiga Amazona? Você não soube? Não sou mais amigo dela Nem a Atlântida Mentira Não preciso de um laço dourado para fazer você dizer a verdade Então cai dentro Mano, a sequência dele é muito horrível de sair, velho Eita, dela já é mais fácil Calma, Ed, filha Você é muito ignorante com a leoparda Calma, leopardinha Calma, leopardinha Estou tomando couro para a leoparda Olha só Acertei Eu sinto o cheiro de sangue Meus golpes é muito ruim, velho Olha só Alô, calma aí Toma Toma Essa é a sua noite mais densa? Você safada isso também, meu parceiro? Toma! Ai, eu tô na defesa. Eu tô sem defesa. Vai dar muito ruim. Olha que da hora. Wolverine! Não, 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 ignorante. Ô, ignorante! Tomei, tomei pra ela. Velho, os caras aqui tão muito apelão, mano. Você é louco. Vamos lá. Tão muito apelão nesse jogo, velho. Não preciso de um laço dourado pra fazer você dizer a verdade. Ok. Calma aí. Vou pra cima mesmo, tô nem aí. Ai, errei. Não, 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 não. Ô, louco, mano. Essa sequência dela é muito chata, velho. Ah, me agarrou de novo. Mano, tem que ficar ligeiro aqui com essas... Ô, louco, calma aí, calma aí. Ah, errei. Peguei. Boa. Caramba, velho. Tá sendo pra mim. Hadouken! Errei o Hadouken. Então vai no surro. Agora saiu. Toma. Toma! Ai. Não tem pra onde correr. Nunca tinha ouvido essa antes. Ai, ela ganhou. Ela vai ganhar 25%, 15% de regeneração. Toma, toma. Boa. Ai, errei. Aê. Agora sim, pai. Ah, velho. Já era. Derrotamos. Boa. Eê, gatinha. Mais um, velho. Tá dando ruim pra ele, hein? Meu povo está sendo cercado. Proteja esta linha. Fique na retaguarda. Certo. E você? Sou a vanguarda. Putz. Caramba, mano. O Bunny de novo. O que ele está fazendo aqui, velho? Ai, doeu. Ai, doeu. Calma, é, ignorante. Mano, que cara ignorante, velho. Pega nóis. Pega nóis, truta. Toma, no ar. Cara, deu pra cara ignorante o Bunny, velho. Atirar. Atirar. Mano, estava na defesa, velho. Mano, o reverso dele é muito forte. Velho, o reverso dele é muito forte, mano. Até você pode se quebrar. É, eu estou vendo. Percebi, percebi. Você também. Você precisa querer mais. Pior que ele quer, velho. Ele é persistente. Oh, calma aí, velho. Toma. Ai, não, velho. Eu estou na defesa, pai. Sua luz está apagando. Está nada, velho. É você que está desmaiando. É, os dois. Ah, mano, ele sempre ganha de mim, velho, nessa disputa, mano. Toma. Toma. Mais uma. Agora. Toma. Ah, não, 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 não. Como é? Ah, velho. Que mentira, mano. Boa. Por pouco eu não perdi para ele agora, velho. Cap'n isto. Mano, quem é esse monstro que está por cima dele? Estamos trancando os portões, mas a luta não acabou. Hel. Desculpe. Eu estava... em outro lugar. E agora? Como vai ser? Você se arriscou por Atlântida. Talvez você seja de confiança. Você vai vir? Não posso. Meu lugar é aqui, defendendo meu povo. Hum... Agora descobrimos que ele está controlando ele. Lanternas vermelhas? Atrocitos e Dex Star. Agentes da vingança. Vai dar ruim, mano. Porque... Não se preocupe. Eu cuido dos dois. Anel com anel. Boa sorte. Porque contra esse carinha de vermelho aí, esse Lanterna Vermelho trava o jogo, mano. Trava o jogo assim, dá... Você não está confundindo minha cabeça, não é? É que nem o Gloo, o macacão lá. As pernas amarelas de sinestro assassinaram milhões. E as vítimas exigem vingança. Você pode ter banido os anéis deles, mas não foi absolvido. Você não é o primeiro a me dizer isso. Dex Star gostaria de dilacerar seu coração e deitar em seu sangue. Mas se um mal especial em você... Uma chama de arde... Uma chama de raiva! O que está fazendo? O que é essa? Essa raiva? Você pode até vencer seus medos, mas ainda é um traidor dos Lanternas Verdes. Peril seus aliados. Será que um guia vai se perdoar? Será que ele vai usar o anel vermelho? Você não... Feita o caralho! E aí? O dia mais claro. Uma noite mais tensa. Cuidado e a vingança. Seja uma lanterna vermelha! O mal sucumbirá ante a minha presença. O espelho que venera Aê Recuperou o poder Quando o poder Do lanterna Muito louco Você tem razão Eu realmente me odeio pelo que fiz Mas minha vontade é mais forte que meu ódio O problema é que contra o Atrocitus Trava o jogo, mano Dá lag, igual aquele Igual o lag que dá contra o macacão lá, velho Gorilla Groot lá Principalmente quando ele usa o gato, velho Não, na verdade é só quando ele usa o gato, né Ai, não, não, não Calma aí Mano, esse aqui subiu demais Calma aí, John Mano, olha só, velho Então toma a nossa Toma Velho, que treta, mano Quando ele usar o poder do gato dele Vocês vão ver que vai começar a cair os frames, mano Pior que o jogo tá atualizado na última versão E mesmo assim continua, velho Os caras não corrigiram pra essa versão de PC Essa falha Porque isso aqui é uma falha danada, velho Nossa, mano, calma aí Nossa, perdi, mano Primeiro round Sua raiva me agrada É mesmo? Então toma a minha raiva aqui, ó Toma Não, não, não Não tô na defesa Ah, velho Calma aí, mano Toma O anel não gosta das suas chances Aí, ó Falei pra vocês, ó Ele usou o gato lá Só que eu defendi Ah, eu tô esperando Não pegou Calma, calma, calma Eita Peguei Peguei Boa Velho, que difícil, mano Super canhão Ah, velho Mano Estou na defesa, eu acho Cara chato, mano Toma Venci, velho Que sorte Olha o monstrão lá atrás Seu mundo se incendeia Quando virar pó Você implorará Por vingança Agora ir embora Os guardiões Não precisam Estar em isso Hum, deu ruim A fase beta está concluída A defesa da terra Está irreversivelmente comprometida Inicie a contagem Isso vai dar muito ruim, velho Isso vai dar ruim demais, velho E eles vão invadir, mano Estão invadindo Velho, está da hora Esse modo história, rapaziada Está muito bom mesmo, mano Velho E ele veio para a terra Batmóvel Todo ferrado Não Superman Superman Bom, se o Brainiac não tentar tirar ele da prisão O Adão Negro e a Mulher Maravilha tentarão Conforme piorar Mais pessoas vão achar que temos que soltá-lo para ajudar Só estou dizendo Espero que os novatos consigam conter o maior procurado na galáxia Pesouro azul e nuclear são inexperientes Mas juntos são a equipe mais poderosa que temos E é isso aí, rapaziada Vamos encerrando mais um vídeo por aqui Uma super história aí do E.J.2 Que está muito legal Deixe nos comentários se vocês estão gostando aí Se vocês querem continuar Mano, está muito bom Está muito bom Estou gostando demais aí dessa série Então vou encerrando por aqui Bastante like Bastante compartilhamento Para ajudar a galera Bastante comentários também Vou ficando por aqui Valeu, falou, é nóis Eu fui